Olá, gente! Tudo bom? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao Cartas da List para mais um vídeo, mais um tema no nosso canal. E para você que não me conhece, está chegando por aqui agora, seja muito bem-vindo aqui em nosso meio. Estou eu ajustando a tela para variar, né, gente? Seja muito bem-vindo aqui em nosso meio, é um prazer receber você aqui. Se você gostar, se você ressoar com a energia do canal, com a proposta do canal, né? Já vai entrando, vai se inscrevendo, já vai deixando o seu like, o seu comentário, vai compartilhando aí o vídeo nas redes sociais, no Twitter, né, nos grupos aí de fãs, enfim. Divulga o canal da Lizoca, ajuda a Lizoca a fazer o canal crescer, né? Bom, se você desejar uma consulta particular comigo, com a sua energia, com a sua história, com as suas dúvidas, entrem em contato comigo. Gente, eu tiro aqui para os famosos, né? É claro, mas a proposta do canal é essa, mas nas tiragens particular, eu digo para vocês que 80% dos meus clientes são para tiragens pessoais, tá? Então, quem quiser tirar para famosos pode tirar, mas também e principalmente eu tiro para a sua vida pessoal, para a sua vida amorosa, né? A gente tem a mandala do amor, a gente tem o futuro no amor, a gente tem o jogo da vida, a gente tem as consultas de perguntas livres, onde vocês fazem as perguntas livres, então entre em contato comigo, o WhatsApp está aqui na descrição do vídeo. Sem muitas delongas, né? Como a gente anunciou aí, vamos dar uma olhada nessa situação de Vítube e Lipe Ribeiro, né? Então, vamos dar uma olhada no Lipe, acho que é Lipe Ribeiro, né? Se não for Lipe Ribeiro, vocês me perguntam. Então, vamos dar uma olhada na Vítube, a Vitória e o Filipe, o Lipe, tá? A gente andou vendo aí nas redes sociais que parece que eles se estressaram um com o outro, né? O Filipe fez, o Lipe fez uma, deu uma entrevista num podcast, eu cheguei até a ver um pedacinho, tá, gente? E eu fiquei um pouco, assim, eu achei que ele pecou um pouquinho nas palavras, né? Mas a Vítube já se defendeu e saiu já cortando geral, escancarando, falando que ele tinha sido um livramento, um grande livramento para a vida dela, que ele disse que ela estava confundindo as coisas, ela foi lá e se defendeu, enfim. O fogo cruzado aí entre os dois, né? Alguns vídeos também nesses sites de entretenimento, de fofoca, mostrando algumas discussões dele. Então, assim, o casal em desarmonia, né? Eles tinham um relacionamento aberto, então vamos ver, né? Vamos ver como é que estão as energias, né? de Vítube, a Vitória, nessa situação, vamos dar uma olhada, as energias de Vítube, em relação a Lipe, a abundância, a inocência, a comparação, deixa eu ver se vocês estão vendo aí, então, né? E as imaginações, as projeções. Então, aqui me diz o seguinte, né? Que a Vitória, ela realmente é uma menina que acaba se iludindo, né? Se iludiu aí com a situação, tá? Ela é uma menina pura, é uma menina que se doa, tá? Uma menina que tem uma vida próspera, mas ela pensa em nossas outras pessoas, ela estende a mão, tá? Então, aqui diz que ela se doou, que ela se deu, né? Muito por esse caráter dela, né? De inocência, de pureza, de acreditar em namor. Uma menina, né, gente? Vamos combinar 21 anos, ela tá aprendendo ainda a viver. Porém, chegou um período que ela começou a fazer uma comparação, né? Poxa, eu dou, 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 dou e não recebo. A comparação é esse, né? A pessoa comparando o que tá saudável e o que não está saudável. Então, a pessoa começa a fazer aí objeções sobre o que tá vivendo ou o que tá deixando de viver. E aqui fala das projeções, né? Dos sete de copas, daquilo que ela imaginou entrando em contradição com aquilo que realmente é. Então, ela realmente se iludiu aí com o Lipe, tá? E começou a ter uma cobrança, né? Não dela parar com ele, mas dela parar com ela mesmo, né? Tipo assim, pô, ó, né? E eu, né? É bem isso. Vamos ver aqui as energias do Lipe. Do Lipe em relação aqui a VTUBE, tá? Vamos ver como é que estão as energias, o que o Oxo pode nos trazer em relação a essa situação. O experienciar, o sucesso. E a harmonia. Então, assim, gente, eu vejo aqui um homem mais maduro, né? Claro, né? Também eu vejo uma pessoa mais madura. Uma pessoa que se deixou, tá? Se abriu, sim, pra conhecê-la. Se interessou, sim, tá? Experienciar é deixar as coisas acontecerem. Mergulhar nesse rio, vamos ver no que vai dar, algo assim, tá? Então, sim, ele entrou com boa fé na situação, né? Mas também ele é uma pessoa muito voltada às questões de trabalho, ao sucesso dele, né? Ao crescimento profissional e financeiro dele, tá? E ele se jogando bastante nisso, se jogou bastante nisso, tá? Ele é um cara família, assim, tipo assim, ele busca a harmonia, ele busca o equilíbrio, a tranquilidade. Em relação a VTUBE, o que que rolou? Cara, eu vejo um cara que se deixou experienciar e depois parece que começou a ver da parte dela um pouco de imaginação, tá? Eu acho que o combinado, ou inicialmente tratado entre os dois de ser um relacionamento mais leve, sem tantas cobranças, a VTUBE começou a não ficar muito satisfeita mais com essa situação, né? E fugiu um pouco aí do controle. Ele se abriu pra isso, né? Essa situação dele com ela trouxe bastante sucesso, né? Ela até atraiu pra ele algumas portas, mas, assim, eu não vejo aqui que ele teve, assim, um dolo, sabe? Sabe aquela intenção de sacanear, intenção de ferir, intenção de, sabe, vou ficar com ela pra me aproveitar? Não, eu vejo aqui um cara que se abriu pra experimentar, pra experienciar, Mas o foco dele, nesse momento, é buscar harmonia da vida dele profissional, tá? Então, vamos lá. Vamos ver aqui como é que vai se desenrolar essa história entre VTUBE e ULIPP. Será que eles vão se, né, se reconciliar ou se entenderem, né, ainda que não se reconciliem? Ou o bicho vai ficar mesmo virado lá pro lado dos dois. Vamos lá. VTUBE e ULIPP. Como é que fica daqui pra frente? A carta do mago. Dez de copas. Sete de copas novamente. Como fica? Lipe e VTUBE. Lipe e Vitória. A VTUBE. A carta da papisa. Aqui me fala de, em primeira instância, é, do tipo de relacionamento que eles tinham, né? É como se eles tivessem, eles tivessem tudo, né, quando estavam juntos, mas ao mesmo tempo não tinham nada. Ou seja, não tinha uma raiz, não tinha nada oficial, entendeu? Não tinha nada conversado nesse sentido. Quando estavam juntos, eram plenos, era legal, era bacana, a energia fluía, mas não existia um acordo, não existia um, sabe, um entendimento nesse sentido. É como se fosse mesmo um relacionamento sem compromisso, um relacionamento aberto, tá? Futuro dessa situação também. Aninha de copas. Aninha de copas. Cinco de ouro. Nove de copas. A carta da força. Eu vejo aqui que a VTUBE, ela vai, é, se fechar um pouquinho, se segurar um pouquinho, tá? Mas eu vejo que eles podem ainda conversar e refazer nem que seja amizade, tá? Não acho que seja assim, é, irreconciliáveis, tá? Que a história realmente rompeu aí com essa amizade, com o Cielo. Pode até ser que eles ainda se encontram e conversem, ou ele mesmo tente uma conversa, um equilíbrio com ela, tá? Eles voltam a ficar juntos, tá? Eles voltam a ficar juntos, tá? Voltam a ficar juntos, tá? Cavaleiro de copas. O louco. E a roda da fortuna que me diz que a Vitória não quer mais, né, um relacionamento sem, sem raiz, sem estrutura, né? Por isso que diz aqui, ó, que ela não quer mais isso, ela não quer mais ficar de coisas leves, só viver no prazer. Ela vai resistir, ela vai se fechar um pouquinho, tá? É, pode ser que o Lipe, sim, procure ela e exista uma tentativa, tá? Mas muito carta do louco, tá? E ela não quer mais isso que diz, mudanças na situação, tá? Então, assim, a princípio, assim, a priori, eu vejo que o Lipe pode até procurá-la, tá? É, pra tentar, né, refazer os malos entendidos, mas, assim, pra relacionamento agora, só se for algo mais sério, tá? Deixa eu ver depois daquela roda da fortuna, que muda mesmo, né, isso? Tá vendo? Ó, eles vão ter, sim, uma conversa, tá? Pode ser que se entendam novamente, mas compromisso aqui e voltar a ter aquele relacionamento que eles tinham antes, dificilmente. Então, assim, gente, o Lipe tentou, o Lipe experimentou, a gente viu ali a carta do experimento, de se abrir aí, pra não viver alguma coisa diferente com ela, mas a Vitória acabou desenrolando pra um lado e ele pra um outro. Então, houve esse choque aí entre os dois, não vejo que eles vão ficar inimigos, né? Depois que passar essa raiva aí, pode ser que haja uma conversa e tal, mas pra relacionamento, só se houver realmente uma mudança de proposta aí entre os dois, tá bom? Então, é isso, a gente pode ir acompanhando, desenrolar aí desse bafafá entre VTube e Lipe, né? E vamos ver o que vai dar, tá? Então, é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, beijão, fiquem com Deus, tchau, tchau!